Fala, tudo bem com vocês? Eu tô gravando esse vídeo porque eu queria falar sobre o curso Footcash Vitalício, tá pessoal? É importante que você me acompanhe nesse vídeo até o final que eu vou trazer informações sobre esse curso, tá? E queria que vocês prestassem atenção no que eu vou falar agora, tá? Eu chamo Rogério e eu faço esse curso aí de Trader Esportivo do Footcash há um bom tempo já e queria passar algumas informações pra vocês aqui que estão pensando em adquirir, mas estão com o pé atrás é pra você ficar com o pé atrás mesmo, tá? Mas por quê? Aonde vocês vão comprar o curso do Footcash Vitalício? Esse é um curso que ele realmente funciona tá fazendo muito sucesso, tá? Você realmente vai ganhar dinheiro com ele no mercado Trader Esportivo só que é o seguinte por esse sucesso ele tá sendo muito falsificado, tá? Tem pessoas oferecendo ele em vários sites vendendo cursos aí, tá? Criando sites falsos e você pode tá caindo em um golpe aí perdendo seu dinheiro, tá? Tem uns gatunos aí falsificando o Footcash Vitalício então é importante que você preste atenção aonde você vai adquirir o Footcash Vitalício essa é a página oficial do Footcash é onde eu comprei o meu eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário o link desse site aqui o site oficial do Footcash Vitalício, tá? Então, você que tá interessado em ganhar dinheiro como Trader Esportivo fazendo aposta na corretora da Bet365 o curso Footcash Vitalício é o melhor curso que tem aí do mercado, tá gente? é um curso que realmente é um curso sério, tá? que você vai conseguir aí cada vez mais ganhar dinheiro, tá? ter uma renda na internet de verdade você que tá passando por dificuldade aí você que perdeu o emprego nessa pandemia você que tá querendo uma renda extra tá querendo fazer um dinheirinho nas horas vagas esse é o melhor curso que tem, tá? porque você vai ter um curso com várias pessoas que são especializadas na parte de Trader Esportivos mandando os sinais pra você tá entrando aí e tudo mastigado pra você fazer as suas apostas, tá? você não vai precisar acompanhar jogos você não vai precisar fazer nada ele é o melhor curso de Trader Esportivo mais completo da atualidade, tá? é um treinamento feito pelo Thales Bonifácio, tá? que ele se tornou um Trader Esportivo de sucesso desenvolveu e ensina todas as estratégias que aprendeu, tá? por isso ele já tem uma grande experiência nesse mercado e você vai conseguir ter vários resultados aí a partir das vídeos-aulas do suporte, do grupo especializado que você vai ter você vai tirar dúvidas vai ter materiais exclusivos, tá? então assim que você adquirir o curso você já vai receber em questão de 5 minutos aí no seu melhor e-mail aí as vídeo-aulas tudo que você precisa pra você conseguir ter lucro aí na internet, tá? através das operações aí de Trader Esportivo, tá? se for no boleto demora 48 horas, tá? então você vai conseguir assistir as aulas você vai adquirir conhecimento você vai aprender a criar uma conta na corretora fazer os depósitos, fazer os saques e todas as estratégias de escanteio gerenciamento de banca e também alguns erros que você que é principiante não cometer pra não tá perdendo dinheiro então é tudo mastigado pra você, tá? vai ter vários bônus, tá? que você vai participar do grupo VIP dos sinais do Telegram e vai dar tudo mastigado nesse grupo pra você fazer suas entradas, tá? mentorias exclusivas para clientes, tá? e vai conhecer as novidades em primeira mão então é um curso completo 100% online, tá? você vai ter videoaulas sempre atualizadas, tá? e tudo o que você precisa saber tanto sendo um iniciante ou então um experte já no Trader no Futebol Trader aí, tá? nas apostas esportivas, tá? então é o acesso a vitalício você vai ter sempre pra aí pra você essas aulas então é um curso que realmente vale a pena, tá? caso que você ele tem uma garantia de 7 dias caso você não queira pedir um reembolso depois ele tem 7 dias de garantia é um curso que é extremamente completo que realmente vale a pena você vai conseguir ganhar dinheiro a única coisa do risco que você pode estar tendo aí é você tá comprando um insight falso então por isso que eu tô gravando esse vídeo também pra esclarecer pra vocês tomarem cuidado aonde você vai comprar então essa é a dica que eu queria passar pra vocês, tá? sobre o Footcash aqui o curso de Trader Esportivo e você vai ver que ele é muito bom e você vai realmente conseguir ter lucro aí nesse mercado trader o mercado esportivo, tá? um abraço aí até mais e aí Vamos lá.